Mais uma polêmica envolvendo o local que já ficou conhecido como a Rotatória da Morte Um grupo de populares deu início à depredação do cruzamento situado entre o Anel Viário e a BR-402 em Parnaíba O incidente aconteceu na noite desta quarta-feira A gente pode perceber o estrago deixado aqui neste canteiro e que só não foi maior por conta da chegada da Polícia Rodoviária Federal Por volta das 19h30 ontem eu recebi esse telefone me informando que tinha pessoas aqui uma movimentação de várias pessoas aqui destruindo a rotatória A gente imediatamente ligou para o comando da PM O comandante nos mandou reforço e eu desloquei aqui com uma equipe nossa para o local E chegando aqui no local nós não flagramos mais ninguém aqui Mas verificamos que realmente havia sido destruída aqui parte da rotatória A gente sabe aqui do problema que vem ocorrendo aqui nessa rotatória A gente já comunicou o DENIT, vem mantendo contato Através de ofício, já registramos através de fotos, mandamos para lá Sugerimos algumas situações aí para melhorar e para evitar acidentes Como a colocação de sonorizadores antes da rotatória Para que a gente evite essas ocorrências aqui A revolta por conta da insegurança na via ficou ainda maior depois de mais um acidente com vítima fatal O cabo da Polícia Militar, Francisco de Assis Ferreira, faleceu a passar direto no balão Enquanto seguia para o trabalho O forte impacto da batida chegou a quebrar parte do meio fio A Polícia Rodoviária Federal, através da 5ª Delegacia, sediada em Parnaíba Já comunicou o DENIT sobre o problema Até o momento, o órgão federal responsável pela via não deu qualquer resposta Além de uma maior sinalização, também seria necessário o preenchimento do círculo central Mas, segundo as autoridades, falta ainda atenção e prudência por parte dos condutores A gente queria alertar também aos usuários, motorista e as pessoas que trafegam aqui na BR-402 Que atentem para a sinalização A sinalização que aqui está, ela dá para você perceber que a frente tem um obstáculo Nós temos várias placas informando intercaladamente que existe uma rotatória Em um cruzamento, então isso aí já é o suficiente para qualquer motorista Para se precaver, reduzir a velocidade e passar com segurança Pelo menos seis acidentes já foram contabilizados na região Com um total de duas mortes As várias marcas de pneu no chão levam a crer que outras ocorrências podem não ter sido registradas Obrigado por assistir! Obrigado.